Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre um movimento chamado Eu Escolhi Esperar. Ficou curioso para saber o que eu vou falar sobre isso? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo na emboca informação vários links, sendo que um deles aí é o tesão de VAR, que vai ajudar você a dar um up na sua intimidade. É recomendado tanto para homens quanto para mulheres. Eu resolvi falar sobre esse assunto porque a Netflix lançou um comercial com a Sandy, chamado Escolhi Esperar, que faz uma brincadeira aí com a ideia da pessoa esperar quando a temporada sai, para não ficar pegando temporada pirata. E eles fizeram até uma analogia com a questão sexual, com a questão do vírus, porque às vezes você vai assistir séries antes da hora, você fica aí baixando esses links loucos aí que tem um monte de vírus e tudo mais. E pegaram a Sandy porque a Sandy, ela tem todo esse histórico de menina certinha, menina santinha, ela casou virgem com o Lucas Lima, que é o esposo dela. Enfim, eu resolvi conversar um pouco com vocês de casa sobre esse assunto. A gente tem que entender que a questão aí relacionada à castidade é uma questão de escolha, por isso mesmo eu escolhi esperar. E quando a gente fala de uma escolha individual, a escolha do sujeito é livre, né? Cada um tem um livre-arbítrio para fazer o que quiser com a sua intimidade e com as suas questões. E por que algumas pessoas optam por esperar, né? Uma questão pode ser a religiosa. Existem muitas religiões aí que recomendam que a pessoa se preserve, tenha essa abstinência sexual até o momento aí do casamento. A próxima questão é relacionada às DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Tem muita gente que tem pavor só da ideia de pegar alguma doença e nisso ela se protege de todas as formas. E ela pensa que no momento de casar ela vai ter o maior controle disso, parceira vai poder fazer exames, enfim. O que de uma certa forma é uma ilusão, né? Porque onde que casamento protege alguém de doença sexualmente transmissível? Esse sujeito pular a cerca pode passar alguma doença. Como a gente já viu um monte de mulher aí com doença que o marido passou ou vice-versa. Mas enfim, são escolhas. A próxima está relacionada à gravidez, né? Tem muita gente que também tem esse receio de ficar grávida, de ser mãe solteira, sabe? De ficar ali desamparada. Enfim, acaba se abstendo do ato em si para não incorrer aí nesta situação. E para isso também existe a camisinha, existem as pílulas anticoncepcionais. Mas, de novo, se for uma escolha da pessoa, né? Só a ela cabem essas decisões. E para muitas pessoas o sexo é uma união de almas. Então elas optam por terem essa união apenas depois do casamento. Onde elas estarão com o seu esposo, com a sua esposa. Enfim, é uma questão de escolha. E toda escolha tem o seu peso. Tem o seu bônus e o seu ônus. Então, cada um aí tem que ver o que é melhor para si. E o que você achou desse comercial da Netflix? Me deixa aqui nos comentários o que você acha do comercial, o que você acha da questão de esperar. Enfim, quero ouvir a opinião de você aí de casa. Me siga lá nas redes sociais, se inscreva no canal, dê like nesse vídeo. Compartilhe também para que a gente possa conversar cada vez mais sobre esses tópicos. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima! Tchau!